Os ventos da mudança levaram a S.U. Neves à Convenção do Solidariedade em São Paulo. Mais de 5 mil militantes do partido receberam o candidato do PSDB à presidência da República na Casa de Portugal, onde a aliança política entre o Solidariedade e o PSDB foi formalizada. Hoje nós estamos recebendo o apoio do Solidariedade, talvez o primeiro partido que já formalmente se manifestou a favor da nossa candidatura, através do seu presidente, Paulinho da Força. É um apoio que tem um significado que vai muito além do tempo de televisão e até mesmo do número de parlamentares do partido, que já é muito expressivo. É um apoio que aproxima o PSDB e aproxima a nossa candidatura dos trabalhadores brasileiros, da agenda dos trabalhadores, da necessidade de recuperarmos o crescimento da indústria, garantir melhores condições de vida para os aposentados. Portanto, o Solidariedade não apenas participa da nossa aliança, mas participa daquilo que será fundamental para os brasileiros, que é da formulação do nosso programa de governo. A festa da democracia, da mudança, uniu trabalhadores, políticos e empresários em torno de uma proposta de trabalho, ética, educação, saúde e gestão. O Aécio é o candidato que hoje mais inspira a mudança para o Brasil. Nós precisamos mudar não só a política econômica, que volta a ter desemprego, volta a ter inflação, mas principalmente mudar uma política que possa ter um Brasil que possa crescer, desenvolver e ter empregos. Por isso, o Solidariedade está apoiando o Aécio Neves para o presidente da República. No final da convenção, Aécio Neves recebeu o apoio de mais um partido que se soma a longa caminhada pela redemocratização do país. Eu recebi agora um comunicado do presidente do PTB, Benito Gama, que se soma a nós. Na verdade, o PTB acho que expressa um sentimento que é majoritário na sociedade brasileira por mudanças. O PTB sempre foi um aliado tradicional do PSDB. Lá atrás, esteve com o presidente Fernando Henrique no momento da estabilidade da economia, deu sustentação ao governo do presidente Lula e está buscando um caminho onde eu acho que ele encontrará maior convergência. No meu estado, em Minas Gerais, onde eu tenho uma relação pessoal com os dirigentes do PTB, nós fizemos uma bela travessia juntos ao longo desses 12 anos. Aqui em São Paulo, o PTB apoia historicamente o governador Geraldo Alckmin. Não cabe a mim fazer um julgamento individual de A ou B. Acabe a mim perceber que há uma movimentação natural de partidos da base, no caso específico agora, de setores de partidos da base, isso já vem existindo há muito tempo. Agora, isso acaba fazendo com que um partido formalmente manifeste o apoio à nossa candidatura. É bem-vindo e vamos fazer uma grande caminhada pelo Brasil.